E o corpo de Emílio Santiago vai ser exumado depois de nove anos da morte do cantor. A repórter Mayara Decote chega com as informações. O motivo é um pedido de teste de DNA feito por um homem de 43 anos que quer comprovar que é filho e herdeiro do cantor. Esse homem já havia feito um teste com uma meia-irmã do Emílio Santiago, mas o resultado foi inconclusivo. Esse processo já dura quase 20 anos e foi marcada para hoje essa exumação. O cantor Emílio Santiago morreu em 2013, aos 66 anos, vítima de complicações causadas por um AVC. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você cola com a gente que esse debate é movimentadíssimo. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.